Boa noite pra você. O Detran anunciou nesta manhã maior rigor na fiscalização do trânsito na capital a partir de agora. É uma resposta frente aos números da violência registrada durante a Semana Santa, que foi superior ao período do Carnaval. O balanço trágico da violência no trânsito de Manaus foi apresentado nesta manhã. Foram 13 acidentes registrados na capital durante a Semana Santa, três deles com morte. O caso do carro de som que perdeu o freio durante uma procissão no bairro Dom Pedro foi o mais violento. 11 pessoas ficaram feridas e três morreram no dia do acidente. Hoje foi confirmada a morte da quarta vítima. Eunice Santos Souza, de 50 anos, não resistiu aos ferimentos. Outras duas vítimas continuam internadas em hospitais da cidade. Helena estava com os dois filhos na procissão e escapou por pouco. Ela conta que o carro ficou desgovernado de repente e pegou os fiéis de surpresa. Ainda conseguiu desviar para o lado, porque se ele vai para o lado esquerdo, que era onde eu estava, ele passou bem próximo, mas se ele vai mesmo para o lado esquerdo, ele tinha atingido eu e meus dois filhos que estavam no local. E a minha irmã, e teria sido pior a tragédia. O motorista do caminhão foi liberado pela polícia depois de pagar fiança. Ele vai responder processo por homicídio culposo e pode pegar entre 4 e 6 anos de prisão, porque não era habilitado para dirigir veículo de grande porte. Para nós tentarmos humanizar esse trânsito, humanizar a nossa cidade e dar segurança para as pessoas que estão todos os dias nas ruas. Por ser a Semana Santa, nós pensávamos que as pessoas fossem ficar mais comedidas, mas pelo contrário, tivemos muitos acidentes, vítimas fatais, infelizmente, e muitas pessoas ainda alcoolizadas. Durante a Semana Santa, 130 veículos foram apreendidos pelo DETRAN. 71 motoristas foram flagrados com sinais de embriaguez. O DETRAN ainda anunciou que a partir do próximo fim de semana vai atuar em conjunto com órgãos da Prefeitura de Manaus. A ideia é combater a prática de vários tipos de irregularidades e assim diminuir a violência no trânsito da capital. Só este ano, 78 pessoas morreram em acidentes no trânsito. 15 vítimas foram atropeladas. Verificar se o veículo tem condições de trafegar, se os pneus estão em condições, se o veículo está em condições, se passou pela vistoria do DETRAN, se é registrado em um TSMTU, para que aí sim você contrate um serviço com segurança para evitarmos essas tragédias que aconteceram aí. Outra novidade será o uso mais intensivo de detectores de drogas durante as blitz, já que foi constatado que motoristas estão substituindo o uso de álcool por drogas, como a cocaína e a maconha. O teste identifica o consumo de sete tipos de entorpecentes. E passageiros de um ônibus levaram um susto no início da tarde de hoje, após o coletivo sofrer uma pane mecânica na zona sul de Manaus. O incidente envolveu um ônibus da linha 517 da empresa Expresso Coroado. Após sofrer uma pane mecânica na avenida Carvalho Leal, na zona sul de Manaus, o motorista freou bruscamente. Segundo Manaus Trans, seis passageiros sofreram ferimentos leves e foram atendidos pelo SAMU. De acordo com o motorista, o eixo traseiro do veículo estava danificado. Minutos depois, dois carros e outro ônibus da mesma empresa se envolveram em uma batida no local do primeiro acidente. Ninguém se machucou, houve apenas danos materiais. E segundo a empresa Expresso Coroado, as causas do acidente já estão sendo investigadas, mas segundo uma avaliação preliminar, o problema foi provocado pela quebra de um parafuso responsável pela sustentação das molas, o que comprometeu uma das rodas do veículo, e não por falta de manutenção. Um homem de 21 anos foi preso na noite desta segunda-feira, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus, acusado de se passar por policial militar. Na casa dele, a polícia encontrou coletes à prova de bala, armamento de uso restrito, além de fardamentos e até uma moto com identificação da polícia militar. Nas fotos, ele aparece com outros policiais, vestido com coletes à prova de balas, dentro de viaturas. Neste vídeo, o falso policial aparece sorridente, participando de uma operação da polícia civil, também usando coletes e arma de uso restrito. Mas na noite desta segunda-feira, Rodrigo de Araújo Apoliano, de 21 anos, foi preso por policiais da ROCAM. Foram moradores que desconfiaram da ação do falso policial. A população informou que ele estava usando o nome da polícia civil, polícia militar, e atuando, inclusive, como policial, de forma totalmente errada. Nós abordamos ali no bairro da Cidade Nova, num veículo com coça branco. Durante a busca no veículo, nós conseguimos encontrar poções de substâncias entorpecentes, coletes da instituição da polícia civil, carregador de pistola, também pertencente às instituições policiais. Na casa do acusado, a polícia encontrou, além de drogas, mais seis coletes à prova de balas, fardamento completo da polícia militar e até esta motocicleta, uma viatura da 27ª CICOM. De acordo com o comandante da ROCAM, Rodrigo chegou a ser aluno soldado da PM, mas foi excluído do curso porque não havia passado no concurso. Na delegacia, o acusado chegou a apresentar um certificado de reconhecimento da PM. Na verdade, ele entrou na justiça, porque eu fiquei sabendo, entrou na justiça e teve uma liminar, concedendo, porque ele participava do concurso. Mas durante esse próprio concurso, foi detectado que ele nem tinha passado no concurso. Então, o próprio juiz que deu a liminar, em seguida, revogou e excluiu ele da instituição. Rodrigo de Araújo Apoliano vai ser indiciado por três crimes. Tráfico de drogas, posse ilegal de armas de uso restrito e usurpação da função pública. O acusado já foi encaminhado para o sistema prisional. É uma situação incomum, por isso que ele foi preso com esse material, que não era para ele estar com esse material. E agora, através dessa prisão dele, vai iniciar um trabalho de investigação por parte da Polícia Civil, através do encarido policial, e também por parte da Polícia Militar, através dos procedimentos administrativos que a instituição tem, para apurar por qual motivo esses materiais estavam em poder desse elemento. Peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Amazonas denunciaram esta manhã falta de estrutura para o trabalho. No último sábado, foi divulgado o exame toxicológico do motorista da caçamba envolvido no acidente que matou 15 pessoas no fim do mês passado na capital. O exame foi realizado em Belém, porque aqui no Amazonas o aparelho está quebrado. É na sede do Instituto de Criminalística do Amazonas que todos os exames e testes relacionados a crimes e acidentes com vítimas fatais ocorridos no Estado são realizados. Mas, de acordo com o presidente da Associação dos Peritos do Amazonas, o trabalho dos técnicos está comprometido por conta da precariedade na estrutura do órgão, um serviço essencial para dar subsídios à polícia na investigação de crimes. A gente resolveu denunciar exatamente porque já chegou num ponto que os peritos não têm mais condições de trabalho físicas, então a associação dos peritos tem sido demandada por diversos associados por essa questão. Então, chegou a hora que o quadro funcional não aguenta mais essa situação. A gente está pedindo realmente ajuda, a gente não quer mais, só quer condições de trabalho. Nossa equipe não teve autorização para entrar no prédio do Instituto de Criminalística, mas do lado de fora é possível ver os sinais de abandono. Diversos tipos de materiais que já foram analisados ou que ainda não foram periciados ficam alocados de maneira inadequada na recepção por falta de um local para armazenamento. O perito ainda denuncia que, por conta desses problemas, exames ainda podem deixar de ser realizados por falta de material de análise. Nós temos três freezers aí, completamente cheios de material biológico para se realizar os exames. Esses exames, esses materiais biológicos são descartados no prazo de 30 dias, porque não tem como se realizar os exames. Então, hoje, pelo que a gente está vendo, só está sendo atendido os casos de repercussão. Os problemas no Instituto de Criminalística foram reconhecidos pela Polícia Civil no último sábado, quando o laudo do exame toxicológico do motorista da Caçamba, envolvido no acidente com o micro-ônibus no dia 28 de março, na avenida de Jauma Batista, foi divulgado. O exame revelou que o condutor, que também morreu na colisão, usou cocaína e álcool no dia do acidente. O laudo pericial foi realizado em Belém, já que aqui no Amazonas, o aparelho responsável por este tipo de exame está parado. O Instituto ganhou do governo federal esse equipamento, porém, esse equipamento não funciona, porque a rede elétrica não suporta o equipamento. E aí, o que acontece? Como foi um caso de grande repercussão, teve que se mandar para Belém, para que se desse uma resposta à população. Já o laudo conclusivo sobre a causa do acidente, que chocou Manaus, foi divulgado hoje, quase 25 dias após a tragédia. Foram feitos testes no freio, no sistema de amortecimento, no sistema de direção, e todos eles apontaram perfeitas condições. Então, a questão mesmo foi excesso de velocidade e o uso de entorpecentes e de álcool. E agora à tarde, durante coletiva imprensa, os problemas denunciados pelos peritos foram rebatidos pela Polícia Civil, que anunciou investimentos para melhorar a infraestrutura do Instituto de Criminalística e também do IML. Mas o valor ainda não foi divulgado. Segundo o diretor do Instituto de Criminalística, os exames que detectaram cocaína no sangue do motorista da caçamba foram feitos em Manaus. Apenas o de alcoolemia precisou ser feito em Belém, no Pará. O exame toxicológico foi realizado aqui no Amazonas e foi um tipo de reagente e foi realizado também no Pará com outro tipo de fabricante, um tipo de reagente. E a alcoolemia foi feita também no Pará. Ainda de acordo com o diretor do Instituto de Criminalística, pelo menos três equipamentos estão parados. Um deles é o que faz o exame de alcoolemia, que está aqui desde 2012, mas não funciona porque ainda precisa de alguns ajustes. O prazo para que ele comece a funcionar é dia 29 deste mês. Nós chegamos a fazer alguns exames, mas houve essa queda de pressão e provavelmente seja no equipamento. Aí somente a empresa fabricante pode realizar. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o equipamento que faz o exame de DNA está quebrado desde janeiro deste ano e apenas uma empresa pode consertar. Não, a gente colhe o material. Por que a gente não está atendendo todos os exames de DNA? Porque está precisando de uma manutenção que fugiu do nosso controle. Por quê? Porque quem faz a manutenção é muito específico. Já em relação à infraestrutura, tanto do IC quanto do IML, foram apresentados esta tarde projetos para a reforma dos dois espaços. As obras incluem, por exemplo, a ampliação de salas e a criação de uma central analítica. Quando se fala em criminalística, não se pode deixar de lado a questão de equipamentos. E para se ter equipamento, nós sabemos que nós temos que preparar a parte física. Não adianta você obter equipamento e não preparar a parte física, porque ele não vai sair da caixa. Com a reforma, a capacidade de armazenamento de cadáveres passaria de 20 para 60. Segundo a Polícia Civil, o planejamento existe desde 2012. Mas até agora, nenhuma empresa se interessou pela construção da câmara frigorífica. Porque é muito específico a construção de câmaras frigoríficas. A terça-feira, com cara de segunda, começou quente aqui na capital, com pancadas de chuva agora à tarde. Vamos conferir a previsão, então, para esta quarta-feira. Em São Gabriel da Cachoeira, o tempo fica encoberto, anublado, com previsão de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 22 e 33 graus. Mesma variação para Maraã, onde o sol aparece entre nuvens, também com chance de pancadas de chuva no decorrer do dia. Na capital, o tempo fica anublado, com possibilidade de chuva isolada. Mínima de 24 e a máxima chega aos 31 graus. Iniciou nesta manhã e segue até o dia 9 de maio a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Em Manaus, as doses serão distribuídas em todas as unidades básicas de saúde e a meta é imunizar 300 mil pessoas. A inauguração da unidade básica de saúde Salve o Belota, na zona norte de Manaus, foi palco para o início da campanha de vacinação contra a gripe. A vacina estará disponível para a população até o dia 9 de maio em todas as unidades básicas de saúde da capital. A gente espera a conscientização das pessoas com relação à importância que é a campanha de vacinação que hoje a prefeitura inicia e que se estende até meados de maio. De acordo com o secretário municipal de saúde, foram montados em Manaus 945 postos de vacinação, que reúnem mais de 4 mil profissionais de saúde para atender ao público. As pessoas não têm que ter medo da vacina. A vacina não causa a gripe. A vacina é benéfica. A vacina evita que as pessoas na faixa etária que se destina possam ter uma doença mais grave, uma consequência mais grave da gripe. Portanto, é imprescindível, né, Zagotinha? Que as pessoas procurem a vacinação. Dona Laila aproveitou o primeiro dia da campanha para vacinar a filha. De tempo chuvoso, né? Como ela tem problema de asma, muda o clima, eles adoecem, certo? E outra que, ultimamente, ela está muito gripada, só vive gripada. A gente que trabalha tem que estar com pronto-socorro, né? Eu achei... Deveria já estar vindo há muito tempo. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, a campanha deve atender a mais de 300 mil pessoas em Manaus. A audiência entre o Sindicato dos Rodoviários e das Empresas do Transporte Coletivo em Manaus terminou sem acordo esta manhã no Ministério Público do Trabalho, aqui na capital. Os rodoviários rejeitaram reajuste de 6% e ameaçam nova manifestação nesta quarta-feira. As informações com Tamir Esclé. A reunião desta tarde entre o Ministério Público do Trabalho e os sindicatos dos rodoviários e das empresas de ônibus de Manaus terminou mais uma vez sem acordo. O Sinetran fez uma proposta de reajuste de 6% nos salários, além das cestas básicas e do ticket alimentação. Além de recusar essa proposta, o Sindicato dos Rodoviários prometeu ainda fazer a Operação Catraca Livre a partir das 4 horas da manhã desta quarta-feira. Em resposta, o Sindicato das Empresas de Ônibus disse que vai entrar com uma ação judicial para pedir que essa Operação Catraca Livre seja considerada ilegal e que a multa para descumprimento seja de 10 mil reais. O Sindicato dos Rodoviários disse que está disposto a negociar até meia-noite desta terça-feira. Tamir Esclé para o Bande Cidade. E agora vamos falar de esporte. Faltam 31 dias para o início da primeira etapa do Campeonato Brasileiro Regional de Karatê, que vai ser disputado em Belém do Pará. E olha que já tem atleta aqui em Manaus treinando forte para fazer bonito na competição. Concentração, movimentos harmoniosos, habilidades milenares que conquistaram uma menina que sonhava em ser vencedora. Depois que eu vi que estava todo mundo ganhando a academia e eu ainda era uma faixa branca, eu falei, não, também quero. Também quero aparecer na TV, também quero ganhar, também quero subir no pódio. E eu fui, fui, fui buscando e o meu sensei, o Austin, viu que não, essa, essa quer, então eu vou treinar. Cinco anos após o primeiro contato com o esporte, o Whitney já trilhou um caminho de vitórias, mas ainda há muito a conquistar, segundo ela. Participar da seleção brasileira, porque no caso eu sou só da seleção da Amazônia, e para poder participar em campeonatos fora, entendeu? Porque o sul-americano é fora, a maioria desses campeonatos são fora. E o Mundial é a meta. E o Mundial é a meta. O pai da atleta é o braço forte da família. Além de acompanhar os treinos, é ele quem ajuda a custear esse sonho. Mas esta luta está ficando cada vez mais difícil. A gente queria, assim, mais era ver se os empresários amazonenses se sensibilizassem com a situação dela, que era para a gente poder patrocinar essa lutadora, que ela vem nessa estrada há muito tempo, e está precisando desse patrocínio para poder participar do brasileiro. Nos dias 23 e 24 de maio, o Whitney está cotada para participar da primeira etapa do Campeonato Brasileiro Regional da Categoria, que vai ser disputado em Belém e vai contar com a presença de lutadores do Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima. No ano passado, o Whitney conquistou o primeiro lugar nessa competição nas modalidades Katá e Kumite. De acordo com o professor Washington Mello, presidente da Federação Amazonense de Karatê, os atletas do Amazonas têm boas chances de voltar de lá com medalhas. Nós temos aí atletas de ponta, como a Whitney, propriamente dito, Elielma, do Instituto Bushidor, nós temos aí a Renata Dantas, nós temos a Rana Valéria, então atletas de ponta, João Vitor, atletas esses que podem entrar na seleção brasileira de Karatê. São atletas com potencial, tendo em vista que o único passo que nós ainda não demos no Karatê Amazonense é destacar um atleta a nosso nível de seleção brasileira. Boa sorte para a Whitney. O Bande Cidade termina aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br barra Amazonas. Amanhã é quarta-feira, dia de rodada da Liga dos Campeões da Europa. E por conta da partida entre Real Madrid e Bayern de Munique, o Bande Cidade vai ao ar uma hora mais cedo, 10 para 6 da noite. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Boa noite, a gente se encontra amanhã. Até lá. E aí